Desejo de poder Graças a mim, nossa cidade vai ter o que o seu povo merece Desejo de viver uma grande paixão Eu quero estar mais ilha, Padre Márcio, eu só penso nisso Eu vivo pra isso Desejo que pode mudar o destino Senhorita, se queria sentar no meu lugar, poderia ao menos esperar eu me levantar, não acha? Fique atento, desde que você chegou na cidade, só fala em Laurinha Dia 5, estreia a nova novela das seis, de Walter Negrão Desejo proibido Desejo de felicidade O senhor estava pensando em mim, hein? Desejo que vira ambição Se tem uma coisa que eu aprendi com a minha avó, é nunca desistir do que eu desejo Eu sempre consigo o que quer, Laurinha, sempre Desejo secreto Inconfessável Mas tem alguma coisa nessa moça que me tira do sério Não fosse esse seu impedimento, eu diria que toda essa sua implicância é o início de uma história de amor Que impedimento? Dia 5, estreia a nova novela das seis, de Walter Negrão Desejo proibido Na tranquila cidadezinha de Passaperto, mora uma turma de língua bem afiada Me conta, eu quero saber tudo, cada pormenor, tudinho A senhora me juro guardar segredo Existem muitos segredos no ar Candinha Ia tão bem naqueles velhos tempos Eu não quero nem ouvir falar naqueles tempos E tem gente muito ambiciosa Capaz de tudo para conquistar o que deseja De agora em diante, vamos estar sempre juntos Ele se acha dono de Passaperto, Padre E de Dona Laura também Dia 5, estreia a nova novela das seis, de Walter Negrão Desejo proibido Na pequena cidade de Passaperto Os poderosos vivem em pé de guerra Queria fazer um pedido ao Tore Não se engalfinem, por favor Mas por aqui também tem gente que sonha com um grande amor Eu quero curar dessa coisa que eu tenho de casamento A senhorita tem medo de... Com calhar Ficar pra titia Um lugar especial Onde muitos acreditam que já houve um milagre Laura é a moça do milagre A criança que, segundo dizem Foi salva da morte por intervenção da virgem Dia 5, estreia a nova novela das seis De Walter Negrão Desejo proibido Miguel é um padre que recebeu uma importante missão E nós como leio O senhor arcebispo está sugerindo que eu vá Mentido em trajes comuns E o seu desafio é investigar os milagres Atribuídos a essa misteriosa imagem A virgem de pedra Muita gente desenganada Diz que foi curada Depois de visitar esse santuário Dia 5, estreia a nova novela das seis De Walter Negrão Desejo proibido Ana é uma mulher infeliz no casamento Mas acabou se apaixonando perdidamente por outro homem Eu amo Skobar Quer embora mais ele? Eu tenho medo de não resistir e arrastar Ana para uma desgraça E vai ser difícil esconder esse amor proibido Dia 5, estreia a nova novela das seis De Walter Negrão Desejo proibido Henrique é o herdeiro das terras E da arrogância da avó Cândida Ele cresceu acreditando que pode ter tudo o que quer Mas você tem uma lábia, Henrique A política está no sangue da minha família, Diogo E seu maior desejo É conquistar o coração de Laura A coisa que você mais quer é me colocar num cabresto Não diga uma coisa dessa, eu te amo Dia 5, estreia a nova novela das seis De Walter Negrão Desejo proibido Essa misteriosa imagem atrai muitos fiéis à cidade de Passaperto E alguns malandros também Diz que tem uma santa milagrosa por lá Será que essa santa milagreira cura... Cegueira? É o caso do jornalista Ciro Feijó Um esperto trambiqueiro Que vai inventar uma mentira atrás da outra Pra se dar bem nesse lugar Já trabalhei nos melhores jornais do país Diz que ele é repórter De tudo quanto é jornal Grosso Lado Capital Dia 5, estreia a nova novela das seis De Walter Negrão Desejo proibido Cândida é a mais poderosa fazendeira da região Aquilo é uma águia nos negócios e na política E do delegado ao prefeito Não tem quem não respeite sua autoridade O que a senhora pretende, dona Cândida Toledo? Eu espero que você fale menos e trate de agir mais Dia 5, estreia a nova novela das seis De Walter Negrão Desejo proibido O prefeito Viriato acha que pode cantar de galo pra cidade inteira E quem o senhor pensa que é pra entrar aqui e vir dar ordens ao prefeito da cidade? Quem? Mas dentro de casa quem manda mesmo é a patroa Magnolia Porque se você copia E eu perder o cargo de primeira dama antes da hora É pra você que vai sobrar A minha maguinha diz que é assim Quem sou eu pra dizer que é assado Nesta segunda, estreia a nova novela das seis De Walter Negrão Desejo proibido Abusado, linguarudo e cheio de histórias pra contar Assim é Nezinho, o sujeito mais fofoqueiro da cidade Nada escapa aos ouvidos atentos desse simpático caipira Que tem sempre uma novidade na ponta da língua Então bate um furduz lá fora Então, doutor prefeito, vai te explicar ou não vai? Ai, que o prefeito tá num enroso que dá a voz, viu? Dia 5, estreia a nova novela das seis De Walter Negrão Desejo proibido Sua mãe crê mesmo que a sua vida seja um milagre E que vida não é um milagre? Sonho lindo que se foi Esperança que esqueci Escuta seu coração Não faz nada que ele não mandar Creia, meu querido Em meio à riqueza e ao poder O amor floresce com mais viço Foi pensando em me guardar E querendo não querer Me dizendo pra esquecer Uma cidade onde milagre dá mais que chuchu na cerca Tudo é possível Nesta segunda, estreia a nova novela das seis De Walter Negrão Desejo proibido